Mais um sucesso aí! Cê não vai encontrar em outro, então para de reclamar E aí, se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozar Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca Que buzia do caralho! Tira, vai falar, oi! Bora meu parceiro! Mira mais e você não pode nem dar E aí... Terere-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê. Se ele não te faz gozar, troca de macho, troca de macho, troca de macho, troca de macho. O melhor do Brasil é a zona rural.